Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? É o seguinte, vocês gostam de mágica? Eu sei que mágica é uma atividade que vem perdendo força nas últimas décadas, mas porra, é maneiro ver um show de mágica, de ilusionismo, a gente tem grandes ilusionistas aí na história. Tem o nosso famoso Mr. M, que fazia parte das atrações da Rede Globo, aparecia no Fantástico, aparecia no Domingão do Faustão, e ilusionismo no futebol aparentemente não existe. Você pode falar, ah, mas o Ronaldinho fazia bola sumir, ah, mas o Bruno Guimarães dava passes mágicos. Não, não existe. É só talento ali. Mas se você olha para a escalação do Atlético, se você olha para a formação tática do Atlético, você pode estar sendo, não é enganado, mas está sofrendo um pouco de ilusionismo de Paulo Altúrio, o nosso mágico, o mágico da baixada, e eu vou explicar porquê. É o seguinte, quando a gente fala sobre o Atlético, o time titular do Atlético, na teoria, Santos no gol, o Jonathan na lateral direita, a Zaga, Pedro Henrique e o Thiago Heleno, no outro lado, o Abner, dupla de volantes, Léo Cittadinho e Richard, de Canezinho e Cadu abertos, Canezinho pela esquerda, Cadu pela direita, Nicão como um armador, Renato Kaiser como o centroavante. Esse é o time titular do Atlético. Na teoria, o Jonathan na lateral direita, na teoria, o Richard é volante, na teoria, o Canezinho joga aberto pelo lado esquerdo, mas não tem nada disso, não tem nada disso. Não tem um jogador sequer que fique 100% na sua posição ao longo dos jogos do Atlético, que mostra que o Alto Ori não trouxe só uma competitividade bruta, mas trouxe também repertório tático. Óbvio que eu não estou incluindo o Santos, não dá para o goleiro virar atacante. Mas eu vou falar de jogador por jogador desse time titular para a gente ver como essas questões de deslocamento dentro do campo, uma formação que parece muito básica, acaba virando muito complexa e com mérito do jogo do Alto Ori. Vamos começar pelo Jonathan. Acho que o Jonathan foi um jogador mais afetado por essa chegada do Alto Ori, mas de maneira positiva. O Alto Ori entendeu ali o Jonathan, deu uma firmeza, deu uma insegurança na posição. E claramente, ontem a gente conseguiu ver meio que contra o Corinthians, que o Jonathan, quando o Atlético tem a bola, se sai da lateral e vai para o meio campo compor ali a meiuca por ter qualidade, por qualificar a série de bola. Ontem deu um belo passe para o Kaiser no começo da jogada ali do primeiro gol do Atlético, no gol do Abner. Então, vocês vão ver aí o posicionamento de Jonathan. Então, acho que é um jogador que o contexto favorece ele jogar no meio campo. Para mim, ficava só no meio campo. Mas, Alto Ori conseguiu entender essa dinâmica do cara defender como lateral e atacar como meio campista. Super mérito. Tiago Heleno e Pedro Henrique. Esses dois ficam mais na posição deles ali, porque é natural o zagueiro ser mais zagueiro do que qualquer outro jogador em campo. Mas, se a gente for parar para pensar, por exemplo, o gol do Renato Kaiser contra o Flamengo, o Tiago Heleno estava na área do Flamengo. Então, vários momentos, quando o Alvo Torre bota três zagueiros, ele libera zagueiros para a perseguição e acabam virando um primeiro volante. Ontem, o Juan Patrick fez essa função. Mas, o Pedro Henrique já fez essa função em momentos de jogos. O Tiago Heleno já fez essa função em momentos de jogos. E a gente está lembrando aqui de um gol fatídico que acabou dando muito certo esse gol do Kaiser, porque partiu de um desarme do Tiago Heleno e ele seguiu junto com o bloco ofensivo. Então, a gente tem um lateral direito que é meia e nossos zagueiros ali fazem um papel, às vezes, de primeiro volante, principalmente quando jogam três zagueiros. O Abner é outro caso interessantíssimo, porque é o seguinte, é outro cara que defende como lateral, mas quando o Atlético tem a bola, se lança no corredor, vem aparecendo cada vez mais na área. Teve o gol contra o Flamengo, teve o gol contra o Corinthians. Então, é um cara que vai enxergando cada vez mais no último terço. A gente sempre fala aqui no canal das três fases do jogo. Defender, criar e atacar. O Abner, que defendia bem, que criava muito bem, e agora vem começando a atacar e evoluindo a cada dia. Então, já falamos da linha defensiva. A gente tem um ponta pela esquerda, que é o Abner. A gente tem um meio campista ali, que é o Jonathan, que na teoria é um lateral direito. A gente também tem zagueiros que são primeiros volantes, mas a gente também tem primeiros volantes que viram zagueiros. Pela sua incapacidade de lidar com a bola, a gente sabe que o Richard volta para fazer o terceiro zagueiro e libera os laterais para o Jonathan ser esse meio campista e para o Abner ser esse ponta. Então, durante grande parte do jogo, o Atlético joga, sim, com três zagueiros, com o Richard voltando para fazer essa saída de bola e, às vezes, forma até uma linha de cinco. Então, isso é muito interessante. O Cittadini ou o Christian, o jogador que é o segundo volante, o boxe de boxe ali, tem uma liberdade muito grande para chegar na área, como o Christian fez no gol contra o Galo, para recompor a defesa também. Então, jogador com muita liberdade para cumprir várias funções. O seguinte, vamos falar de Fernando Canezinho, que fez uma partidaça antes. Vamos falar do Canezinho, que fez uma partidaça antes. Para o Abner aproveitar o corredor, o Canezinho que fica nesse corredor tem que vir para dentro. Então, na teoria, defendendo, o Canezinho é um jogador aberto pelo lado. Mas só na teoria, porque ele vira um meio campista e não foi só de hoje. Chega na área para finalizar, ajuda na distribuição de jogadas, dá mais dinâmica. E como o Richard volta para a defesa, a gente costuma ter um meio campo de mais qualidade, com o Cittadini, o Christian, Jonathan e o Canezinho. Então, esses três costumam ser o meio campo do Atlético quando o Atlético está atacando. Então, esse movimento Canezinho é muito interessante e vem se tornando cada vez mais eficiente. Falamos de Fernando Canezinho, agora vamos falar do ponta. Pelo outro lado, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é o jogador claro do corredor. A gente vê como o Atlético acaba jogando 3-5-2. É abrir por um lado, o Cadu do outro. Mas o Carlos Eduardo vem sendo forçado a melhorar em um quesito jogar por dentro. Foi assim contra o Coritiba, se eu não me engano. E foi assim contra o Ceará, onde ele acabou marcando dois gols, jogando por dentro e mostrando uma evolução tática muito grande. Se a gente conseguir transformar o Cadu no jogador versátil ao ponto de poder ser um segundo atacante, acho que o Atlético ganha muito. ele está nesse processo de evolução, mas vem jogando assim. E o Renato Kaiser é um cara de muito deslocamento. Às vezes sai da área, às vezes faz ponta, às vezes faz meio. É um jogador que não foi centroavante ao longo de toda a sua carreira. Então tem um deslocamento muito grande ali. Assim como o Nicão. O Nicão foi um jogador que eu acho que cresceu absurdos, absurdos com o Paulo Autori, sendo um jogador mais cerebral, sendo um jogador mais criativo. tanto que é o recorde de pré-assistências. Então o cara sempre bota seus companheiros numa boa para dar assistência, para criar um lance perigoso. E o Nicão, que antes era um ponta-direita, um simples ponta-direita, virou um jogador que flutua muito, vem buscar jogo, volta, entra na área, finaliza. Então, assim como o Kaiser, ele tem uma liberdade muito grande. A gente falou de peça por peça, vocês viram alguns prints aí, mas o mais interessante é a gente falar sobre a liberdade que esses jogadores têm em campo. O Autori dá funções difíceis, por exemplo, o Jonathan virar um meio-campista, o Abner virar com ponta, o Carlos Eduardo virar por dentro. Não é tão simples para o jogador se adaptar a determinadas situações, mas o time está tão encaixado, o coletivo está potencializando tanto o individual que as coisas estão dando certo. Vão melhorar ainda mais, e a gente já pode começar a pensar nas peças, por exemplo, o Pedrinho. Onde o Pedrinho entra? Será que o Pedrinho pode fazer essa função do Carlos Eduardo? Não combina muito, né? Mas o Iago, o Iago que estava no Cuiabá, pode fazer. Será que o Cauã pode fazer a função do Richard? Acho que pode fazer. Será que o Luan Patrick pode ser esse zagueiro que vira primeiro volante? Acho que pode, sabe? Então, acho que a gente, às vezes, fica com o esquema tático muito fixo, mas o professor Alto Ouro é um mágico autore que está brincando com você porque existe muito deslocamento, existe muito repertório tático, como a gente pôde ver nesse vídeo, e é muito interessante ver o Atlético apresentando cada vez mais armas para agredir seus adversários. A gente sempre falou que é mais difícil construir um sistema ofensivo do que um sistema defensivo, até mesmo pela quantidade e qualidade das peças que o Atlético tem, mas esse sistema ofensivo cada vez mais é aprimorado e a gente vê o Atlético atacando a última linha do Corinthians, por exemplo, com quatro homens, algo que a gente não imaginava ver no começo da temporada. Então, vejo muito mérito do trabalho do Alto Ouro e por isso que eu sou um defensor claro. Permaneça, professor, permaneça, porque você vai ajudar muito a gente na próxima temporada, mas se você não quiser, não tem como te obrigar. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem like, colaborem de alguma maneira que daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer a última live do dia, a live da noite para a gente bater o papo e tudo mais, beleza? Tamo junto a nós, viu?